A paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua digníssima família. Que vocês sejam cobertos com o sangue imaculado e incontaminado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo guie vocês em todos os seus caminhos. Que ele faça uma obra de regeneração, de renovação, transformando as suas vidas. Fazendo uma metanoia, dando uma mentalidade espiritual, intelectual, para que você possa caminhar sobre a terra. Sendo abençoado em todas as obras das suas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Compartilhe com os amigos. Jesus é contigo. Jesus conhece todas as suas necessidades. E eu quero falar para você, hoje, neste dia, Deus proverá. Ele abrirá uma porta aonde não tem porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Esta palavra é para você. Guarde-a na tábua do seu coração. A palavra está sendo enviada. E quando ela é enviada, ela prospera na sua vida. Porque é o próprio Deus que está falando através de mim. Segundo a sua palavra. Porque eu sou um instrumento nas mãos de Cristo Jesus. Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Quem é santo? Deus, Jesus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de vida. E o que ele é? Deus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. O Espírito Santo é verdadeiro. Não há mentira em Deus. Quem poderá endireitar o que Deus fizer torto? Alguém pode endireitar o que Deus fez torto? Não. Deus não fez nada torto. Mas é só para te lembrar que quem pode endireitar os nossos caminhos e nos abençoar é o nosso único Deus, Yavé. Através do seu Filho, Jesus Cristo, ao qual foi dado a ele toda a autoridade na terra. E ele derramou o seu Espírito sobre nós, ao qual nos guia e nos dirige. Nunca se esqueça disso. O que é santo e o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A porta que Jesus hoje está abrindo para você, ninguém fechará. Nem Satanás fecha a porta que Jesus abre. Em o nome do Senhor Jesus, que as bênçãos venham sobre a sua vida agora. Que o sangue e carmesim de Cristo Jesus cubra-os e livra-os de todo o mal. Que aonde você colocar as suas mãos, você seja abençoado. Jesus está abrindo portas na sua vida. Jesus está trazendo vitórias para a sua vida. Jesus está decretando um novo tempo a você e a sua família. Tempo este de prosperidade, de bênçãos espirituais e materiais. Caminhar com o seu Espírito Santo a cada dia e ser a cada dia mais abençoado. Eu sei as tuas obras. Jesus sabe as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus te conhece. Você nunca negou a Cristo Jesus, mesmo nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Porque você é dependente de Cristo. Jesus foi crucificado em fraqueza para habitar nele o poder de Deus. E você está em Cristo Jesus fraco para que o poder de Deus habite em vós através de Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todas as suas necessidades são supridas hoje. Em o nome de Jesus, receba esta palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus o abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto